Fala garota do cão, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo a gente vai aprender mais um comandinho que vai ser muito bom pro nosso dia a dia com nossos cães É um comando altamente funcional para passeios Você pode praticar em casa, pode praticar na rua E é isso aí, o comando é VEM Você pode colocar outro nome no comando também, não tem problema Mas o mais habitual mesmo é o VEM Vamos aprender então? Bom, o primeiro passo é posicionar o cão, certo? Se o seu cão não consegue ficar, você não tem esse comando de ficar Você pode usar a ajuda de uma guia, pedir ajuda pra um amigo E aí sim, fazer com que o cachorro se afaste de você Porque pra você conseguir fazer o comando VEM Ele tem que estar longe de você, certo? Então por exemplo, seita, fita E aí quando você estiver afastado do seu cão Você não dá o comando, no caso o VEM E quando você já estiver longe do seu cão Aí sim, você pode dar o comando E assim que o comando for realizado Você dá a recompensa Então vamos lá VEM ROCK TOCA Isso Senta Fica ROCK Fica VEM Isso Muito bom Lembre-se de sempre dar a recompensa na hora certa O cachorro tem 1.3 segundos pra poder reconhecer que ele fez a coisa certa pela recompensa Outra coisa que você pode fazer também É posicionar o seu cão Vem aqui ROCK Vem Senta E se ele não conseguir ficar ainda Você já fala o VEM E já vai recompensando Vem Vem Isso Pô, esse comando é muito simples Só que o importante dele é a repetição Você não pode cansar Galera E hoje no seu dog no traducão Nós tivemos um recorde Parabéns Nina pelos 118 likes que você obteve na sua foto Parabéns Daniel por ser proprietário desse lindo cachorro A foto está aqui Olha que foto sensacional Ficou Fora a foto O cachorro já é muito bonito Mas o conjunto ficou perfeito Parabéns E se você quiser participar do seu dog no traducão É muito simples É só mandar a foto do seu cão Lá na nossa fanpage no facebook Facebook Barra traducão Sinofilia Vai estar aqui o link Mande O nome, a idade, a raça E o nome do proprietário do cão A foto que obtiver mais likes Aparece no próximo vídeo da traducão Então galera Esse comando é muito simples Só que o importante dele é não parar de praticar Seja ele em casa Seja ele na rua Lembrando sempre de dar a recompensa na hora certa O cachorro precisa de velocidade Para ele entender que ele fez a coisa certa Só que do mesmo jeito que é muito fácil o cão aprender É muito fácil o cão desaprender Então continue praticando Sempre Leva no parque Faz o venho Leva para a casa de um amigo Faz o venho Para ele sempre saber que aquele comando Tem que ter a hora certa de ser feito Outra coisa também É sempre dificultar um pouco mais Esse comando Então É muito fácil você fazer aqui em casa Mas por exemplo Se você vai levar no parque Já fica mais difícil Porque o cachorro tem atenção em vários lugares ao mesmo tempo Então é isso aí galera Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Não esqueça de deixar um like aí no vídeo Se você gostou Também não deixe de se inscrever no canal Para ajudar o canal a crescer cada vez mais E é isso aí Valeu galera Até a próxima semana Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau